E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Hspegueiros Brasil, eu sou Humberto Pereira e hoje nós vamos bater um papo sobre o último capítulo que saiu do mangá de Naruto, o capítulo de número 698 então fiquem atentos que o seguinte, esse vídeo ele é só spoiler, se você não acompanha o mangá se você ainda não quer ter uma surpresa com o que vai acontecer, não assiste esse vídeo, pelo amor de Deus esse na verdade é só os meus comentários sobre o que aconteceu no último capítulo do mangá 698 se você já tomou a sua decisão, se vai assistir ou não esse vídeo até o fim, vamos lá é o seguinte, finalmente acabou a luta entre o Naruto e o Sasuke, finalmente nós tivemos uma definição e assim, pra mim a luta não foi tão legal, eu tava sem fazer esses vídeos que eu faço comentando os episódios eu tava fazendo muitos, um atrás do outro, mas eu parei pra ver o que ia dar nisso aí a luta foi assim, meio sem graça, meio que parecendo uma luta que a gente já viu algumas vezes e deu um empate um empate com o Sasuke, admitindo que o Naruto estava certo e o Sasuke meio que admitindo que não vai ficar tudo bem a partir de agora então, basicamente acabou a história, não tem mais história, é só isso aí agora finalmente a gente tá se encaminhando pra o fim do Naruto eu não sei, acho que eu esperava algo mais, um drama maior sei lá, alguém morrendo ou alguma coisa assim não, não teve nada disso foi uma luta meio que fraquinha, meio que mais ou menos eu achei que ia ter alguma coisa assim sabe, meio que pra deixar a gente meio que desesperado meio que emocionado mas ainda não, nada disso praticamente meio que a repetição que a gente já viu ao longo dos 600 capítulos anteriores e bom, mas deu um empate uma coisa que eu achei legal é que o golpe final que um dá contra o outro arranca o braço dos dois eu sempre tinha essa sensação que o braço dos personagens não ia conseguir aguentar aquele negócio aquela energia que eles seguravam então finalmente explodiu os braços deles explodiu o Naruto atacando com o Hazenga e o Sasuke atacando com o Shidori bateu um no outro, é claro aconteceu o que tinha que acontecer mesmo arrancou o braço tanto de um quanto do outro então agora é isso aí parece que o Naruto vai acabar não tem mais não tem mais história a luta final já acabou e pronto vão todos viver felizes para sempre o Sasuke passou pro lado do bem e é isso aí acabou a história e vamos ver agora o que o Kishimoto vai aprontar para depois de Naruto já tem um filme aí que vai mostrar o Naruto mais velho coisa e tal é o Naruto The Last e bom é só isso mesmo queria compartilhar com vocês acabou e vamos ficar de olho no que vem aí pela frente valeu galera aquele abraço tudo de boa e tchau muito obrigado pela sua audiência se você curtiu clica em gostei aqui embaixo se inscreva no canal e compartilha o vídeo até a próxima e tchau e tchau e tchau